Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista AutoSport, a edição de dezembro de 1968, a edição de número 50 da revista, muito legal né? A revista completando a sua 50ª edição, estreia vitoriosa da equipe Bino, Hill é o novamente campeão mundial, Peter Imundi vence os 3º Rally, FitVox, solução para a corrida, campeonato de marcas foi da Ford, o logo da AutoSport, aqui ó, dezembro de 68, A edição aqui tem uma marquinha de água, por algum momento ficou, mas no mais é só isso, ela está muito íntegra, né? Uma edição bem antiga, ela está muito bem conservada, só essa mancha aqui, por algum motivo, umidade pegou ela ali, né? Concordamos que todas as picapes são boas, só que algumas são melhores, a picapinha Kombi, né? Aí ó, sempre quando eu chego aqui no Sumário, informo que eu vou passar a revista em vista para não prolongar o vídeo, Caso alguém queira ler alguma matéria específica, é só entrar em contato comigo nos comentários, ou pelo Instagram, Arrubadoras do Chico, que eu tiro uma foto da matéria desejada, e desde já, muito obrigado a todos que acompanham e seguem a minha saga. Dezembro de 68, volume 50, a carta do editor, continua o domínio da equipe McLaren, McLaren Cars, muito legal, né? A pegada dos anos 60 da Autosport era bem automobilística, né? Vitória da Ford, olha o Le Mans, olha que legal, imagina que loucura, os pilotos saem correndo, entram no carro, apertam o cinto de qualquer jeito e pau na boneca, vamos para a corrida. Aí ó, Ford GT, olha o Le Mans. Ford vencedor da... A curva Mulsani. Que lindo, né? Daí tem agora, a gente assiste aquele filme Ford vs Ferrari, e a gente tende um pouco mais... Romantizada a história, mas é bem legal, né? Aqui sim, são as fotos reais dos Ford GTs aqui, ganhando os Porsches, né? Da Ferrari. Muito legal mesmo. O Alphine. Equipe Bina, estreia com o pé direito, aí ó. Jolly. Os alfas aqui, né? Bem legal. É muito legal essas fotos de época, né? Joe Cannon, estreia vencendo em Laguna Seca. Cam 1, o campeonato de esportivos, né? Propaganda da Pirelli. A linha Williams, 69, tem 406 inovações. Ford. Essa é uma das delas. Ah, é. Quando a Ford comprou a Williams, né? Ele virou Ford Williams. Finalmente, a vitória. Beck e Mondin. Arthur Antônio Mondin. E Peter Moacir Beck. Ali. Muito legal, né? Alfosqueira. Glyn Paris Stewart. Aí, ó. Fórmula 1. Acidente, né? Dennis Ruhm. Carburador Europala. Quadro final do Campeonato Mundial de 68. A necessidade de um curso de pilotagem. Que interessante. FitVolx. É de corrida. Olha que legal. FitVolx com Fusca, né? Montando a equipe aqui com a Volkswagen. Muito bacana. Forma de cartismo. Todo monstro sagrado que se preza vira mito. Até ficar ao alcance de todos. Muito legal. Tá aí, ó. Uma linda edição. Mais uma linda edição. Legal essa propaganda da China, né? Apresentada e eternizada aqui no YouTube. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like. Deixe seu comentário. Se inscrevam no canal. E sigam também no Instagram. ArrobaGaragem do Chico. Até a próxima edição. Um grande abraço. Valeu.